Salve galera do canal Guerras Gamer, Marley na voz, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Mortal Souls Diretamente do server 931, cara, esse server aqui tá lotadíssimo de BR E se você ainda não iniciou no servidor, tá esperando o que? Começa agora que ainda dá tempo, cara Estamos no terceiro dia de servidor, e sim, vale a pena iniciar ainda hoje Porque você ainda vai conseguir recuperar as coisas, cara, rapidamente, tá? Ninguém tá tão avançado assim E além do mais, é no terceiro dia de server que começa o evento de aniversário do jogo, né? Que vem sempre a início de servidores, e cara, enfim, vale muito a pena você tá fazendo isso daí Relaxe e entre no server também Pra galera que tá jogando, vamos falar um pouco sobre o que tá fazendo, como está se programando pra esse início aqui, cara Vale a pena girar o evento? Não vale a pena girar o evento? E eu tenho uma resposta pra vocês, que na verdade é uma colocação em vocês que vão se responder se vale a pena ou não Tá girando o evento de aniversário Cara, você se considera uma pessoa preguiçosa? Por que que eu digo isso? Vamos lá, cara Pro cara que tá free, eu vou dar dica pra dois tipos, tá? Vou dar dica pra quem vai caixar e vou dar dica pra quem tá free Pra quem tá free, dá pra girar? Eu já provei aqui no canal Que um free to player consegue pegar o Ainoe Consegue pegar o Aizen de aniversário sem caixar Eu já provei isso aqui no canal Vocês podem tá procurando aí, tem vídeos sobre isso, tá? Mas por que que eu perguntei da questão de você ser preguiçoso? Porque pra conseguir isso, cara Além de você ter que avançar o máximo que você conseguir no jogo Fazendo não só passando no padrão, cara No automático, mas jogando realmente pra tentar avançar Quanto aqui no desafio extremo Você tem que ter muita paciência e subir o máximo de andar possível Não é o meu caso até o momento, tô no piso 2 Mas tem alguns safadinhos comigo aqui, ó Galera tem que subir, ó Deixa eu ver aqui o nome aqui, ó GG Roshikagi Vamos ver outra aqui, ó Mafa, não sei se é BR E tem o GG Lord, né? Os caras também estão no piso 2, cara E aí? Vocês são como o... Deixa eu ver aqui de novo Vocês são como o GG Lord e o... E o GG Roshikagi Tem que ver aí, porque eles estão no piso 2, cara Eu tô junto com eles aqui Eu vou subir mais torre, mas Não pode ter moleza na torre, cara Se você quer ter um resultado positivo Ali dentro do evento de aniversário Você tem que subir bastante torre Se eu não só me engano Quando eu joguei free e peguei a Inui E peguei o Aizen Eu cheguei até o andar 100 Alguma coisa assim, cara Não vou me lembrar agora Mas eu sei que eu subi bastante torre Parada de madrugada, mano Madrugadas e madrugadas Subindo torre ali Me acabando Porque eu sabia que era essencial pra conseguir E além da torre Tem que ter economia desde o primeiro dia Pra que essas jades Elas alcancem ali Pelo menos o favor ali De 23, 24k de jades Eu coloco 23 a 24k de jades Por uma questão de Mais segurança, tá? E cara, eu ensinei um método Pra tá girando aqui na noite de aniversário Que basicamente, tá? Eu não vou falar de novo Tem vídeo aí se vocês procurarem, cara Mas basicamente é o que? É você dar um giro aqui por dia, tá? Eu não tô falando dos sorteios aqui Com essas cartinhas, não Eu tô falando de jade mesmo Porque você dá um giro por dia Porque você gastando 3k por dia Cara, você tem esse retorno de jade aqui, ó Quando você gastar jades Cadê vocês? Vocês pegam esses giros aqui, ó Você pega cento e... Vai, cento e setenta... Cento e oitenta e seis jades Cento e oitenta e seis jades Vamos arredondar pra duzentos Pro cálculo não ficar difícil Pro cara que é free Vamos supor que você... A cada giro de 3k por dia Você ganha duzentas jades Em quatorze dias Que é a quantidade de evento Que temos Você vai conseguir um retorno Basicamente de Dois mil e quatrocentos jades, cara Dois mil e quatrocentos jades É menos do que isso um pouquinho, tá? Eu tô arredondando aqui pra vocês basicamente Dando arredondadinha Mas... Eu já fiz esse cálculo certinho, cara Sem erro, sem meme No canal aqui Você pode tá procurando o que você vai achar E a melhor maneira do free girar Se o free realmente quer atrás da Enoi e do Aizen Eu acho que também não é tão necessário assim Se o cara tiver mais paciência Ele pode juntar jades e esperar um próximo evento Porque no próximo evento A gente sabe que o cara consegue pegar moedas de troca E pegar tudo aqui Enquanto desbloquear A loja do evento, tá? Aqui, ó Prontinho Quando tiver já No primeiro evento do jogo Não vai ser no evento de aniversário A gente não tem essa possibilidade Mas no próximo evento Ou no primeiro evento Da linha do tempo do jogo Que a gente participar Vai ter já Essa lojinha Disponível, né? No caso, já vão ter as moedas disponíveis No evento E aí a gente pode tá voltando aqui Comprando personagens e armas Que a gente bem entender Então não seria assim Tão crucial Tá girando aqui o evento do Dia aniversário do início do jogo, tá? Tô falando pra quem realmente quer tá investindo Porque dessa maneira, cara Vale lembrar que Nenhum momento vai vir retorno de Jade, tá? Então quem tiver girando aqui Vai jogar jades E não vai ter retorno Então a forma de conseguir um retorno mínimo É com esse método dos 3K Pega essas 186, 188 jades de volta por dia É muito pouquinho, cara Mas quando você junta 10 dias Vai dar 1888 Mais 4 dias ali Você vai conseguir mais de 2K de jades de retorno Tem que ter paciência pra conseguir Agora se você tá com um pouquinho de dinheiro Cara, eu super aconselho a fazer isso aqui, ó O que pra mim é o melhor investimento do jogo, tá? O melhor investimento do jogo Pra mim não tem comparação É, é Nesses eventos, cara Você tá investindo 5 reais por dia, tá? 5 reais por dia Porque você vai tá conseguindo Além de uma caixinha, né? De um fragmento dos personagens Você vai tá conseguindo 3 cupons, cara Pra tá girando no evento Totalizando aqui, ó 15, 30, né? Totalizando 30 Além disso você vai ganhar aqui um emblema Na volta, né? Depois fica ali um dia Meio que sem nada Na volta Vem um Aizen aqui Você consegue pegar um manual Repete esse processo, né? Eu vou tentar tá fazendo esse processo aí Pra tá pegando Pelo menos um pouquinho mais de cupom Pra tá garantindo Que dá uma quantidade legal de cupom, né? 30, cara Então já dá ali 30 giros Então já é uma entera muito boa Em questão de giros Lembrando que pra você tá pegando o Aizen Uma média ali de 100 a 120 giros Tem gente que consegue com 100 É muito bom Tem gente que consegue só no 130 Mas eu boto uma média aí Vai de 110 a 120 giros Na média, com normal Você consegue garantir o Aizen de aniversário Basicamente seria esse o cálculo, tá? Independente se você tá caixando ou não Ou você vai fazer da maneira free Ou se você vai fazer dessa maneira caixa Dá pra fazer de boa E cara, são 50 reais, tá? Tipo, eu nem acho tão pesado assim De coração mesmo Claro que nem todo mundo vai ter esse dinheiro, mano Também não tô dizendo aqui Que ah, todo mundo tem que ter Ah, todo mundo tem que gastar Não, você gasta com o que você quiser Mas 50 reais o cara assim Ele gasta, sei lá, mano Em 10 minutos Tomando a cerveja Ou Sei lá O que não tem nada de errado também, tá? O super apoio é uma brejinha Mas Cada um gasta o seu dinheiro Da maneira que acha mais divertido O cara pode achar mais divertido Gastar um dinheirinho ali Tomando uma Ou o cara pode gastar mais divertido Gastando cinquentinha Caixando aqui Que é o melhor investimento do jogo Na minha opinião, tá? Superando várias outras coisas aqui O retorno que você tem aqui É muito bom Então Basicamente Eu acredito que vale a pena Lembrando que é só você fazendo Uma recarga de 5 reais por dia Durante essa sequência, tá galera? Então Não tenha essa dificuldade tão grande Claro Se você não deve fazer Faz Tenta fazer da maneira free lá Ou até mesmo você que vai Caixar dessa maneira Se você quiser fazer da forma mais econômica Pode fazer também, cara Eu acho que todo mundo É pra fazer desse jeito, né? Tanto o cara que tá caixando Quanto o cara que tá free A melhor forma de fazer É ele fazer aos pouquinhos Um giro de 3K por dia Porque dessa maneira aí Fica mais safe De conseguir Se dar bem No evento De aniversário Falando da minha conta específica Aqui no 931 Eu vou tentar, cara Quero tá pegando sim Os personagens, tá? Vou ver o que eu vou tá fazendo Mas pretendo Girar o evento Não quer dizer que Quem não girar tá errado, tá? Ah, quem girar tá certo Quem não girar tá errado Não, não é esse o ponto Mas Basicamente Não Não tem essa necessidade De girar Embora Como eu falei pra vocês Minha intenção é investir, tá? Se eu mudar de ideia Realmente vai ser Por algum motivo Mas minha intenção é investir Ah, que eu tô na guild família A guild tá cheia? Não Eu tenho duas vagas 13 horas Eu tô vendo aqui Quem tem um dia, né? Que tiver um dia Eu vou quitar Ninguém, tá vendo? Ninguém Os que estão sem um GG no nome Me pediram tempo Pra colocar, né? Então eu vou tá esperando Mas, cara Bateu 18 20 horas O cara fica 20 horas Se entrar no jogo Eu não vou mais jogar, cara Então eu já vou tá quitando Como tem duas vagas Vamos examinar aqui, ó GG Sossuski Que já tinha me pedido Beleza Já pegamos ele E aí, cara O que eu vou fazer aqui agora, né? GG BR Tem muito GG aqui, né, galera? Eu vou dar Eu vou dar preferência Pra que tenha o GG no nome, tá? E aí, cara Horário da inscrição, tá? Quem tem mais tempo Que pedir a inscrição Galera, pra vocês verem O quanto eu tento ser justo, tá? Mas acho que ninguém Vai ganhar do maluquinho ali, ó Eu vou aceitar o maluquinho Só pra vocês verem Que eu tô Cara, tô jogando no servidor A Vera Tô investindo mesmo No servidor Tempo, tudo Conteúdo pra vocês O Arkin É o que tem mais tempo Mas ele não tem um GG No nome, né? Tem um cara lá De 21 horas atrás Ele tem um GG no nome? GG Tempesta Então eu vou pegar o GG Tempesta E vou aceitar ele Porque ele tem 21 horas E aí, acabou as vagas, né? Era 38, pronto Agora não tem mais vaga Agora esperar Quem ficar aí 20 horas 22 horas off Pelo que tá E tá aceitando Então podem continuar Ah, o GG Tempesta Eu aceitei Mas ele já tem 18 horas Então vai acabar saindo Daqui a pouco Mas eu vou esperar Bater as 20 horas Como eu falei pra vocês, né? Tentando ser o máximo justo possível Pra gente tá aqui na guild, tá? A guild que tá Rank 2 no momento Mas, cara Basicamente isso Eu quis falar aqui Pra vocês verem realmente Que eu tô focado no esquadrão também Tem outros esquadrões BR, tá? Não precisa esperar, galera Se vocês quiserem entrar em outro Entra e tal É muita gente Vocês vão ver aqui Pelos esquadrões, ó Tem muita gente Muitos esquadrões cheios Palácio Azul, ó Tem um BR lá Como capitão Então assim Vão entrando nos outros servidores Nos outros esquadrões, cara Porque vai chegar Vai chegar uma hora ali Que vai esvaziar e tal Você fica de olho Você vai entrando nos outros Basicamente E consegue aí Uma boa Uma boa Esquadrão aos poucos Então Entre nos esquadrões Basicamente pra tá fazendo as missões Tá? Não fique sem esquadrões É... Porque Principalmente quando bater um certo level Vai fazer falta, cara Vai fazer falta Porque vocês tem que fazer o boys O quanto antes, ó No level 35 Ativa o boys E aí, cara Ativa o nível 35 Não fique sem guild De jeito nenhum Fora farmar fragmento do Aizen Mas a gente já tá indo Pra outro canto A intenção do vídeo de hoje É estar falando sobre Evento do Aizen Basicamente Aqui no canal Tem muito conteúdo Sobre esse evento do Aizen Cara, muito Tanto quando Ele foi lançado Quanto quando É... Eles chegam em evento De início de servidor Então você pode aí Ter um prato cheio E dominar aí Esse evento tranquilamente Basta você querer Deixa o like Pra fortalecer o canal Se não é inscrito ainda Se inscreve pra fazer parte da família Espero ter ajudado vocês De alguma maneira É sempre a intenção Aqui no canal Não esquece também De deixar nos comentários Tudo que vocês acharam Se tiver alguma dúvida Coloca aí Que eu vou estar respondendo vocês Beleza? Grande abraço pra geral Fique com Deus Até o próximo vídeo E... Falou!